Mães de joelho, filhos de pé, rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecêsseis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso, concedem-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe e a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta quarta-feira da sétima semana da Páscoa, onde a Igreja celebra São Justino, mártir do segundo século, filósofo, que defendeu a fé e foi martirizado em Roma pelo ano 160. Ele, nós estamos iniciando também, nesse primeiro de junho, o mês do coração de Jesus. Por isso, que nós possamos, ao longo desse mês, estarmos cientes de que Deus nos ama e nos ama infinitamente. Vamos olhar para Santa Margarida Maria Alacoque e encontrar nela a imagem do coração de Jesus, onde disse para ela, e nós vamos aprofundar isso ao longo desse mês, eis o coração que tanto ama e que da maioria só recebe ingratidão, indiferença e pecado. Teremos um acampamento na Canção Nova, nos dias, dos dias 24 a 26 de junho, celebrando exatamente isso, o amor do coração de Jesus. Por isso, bem-vinda, bem-vindo, você que reza conosco nesse áudio, ao mês do coração de Jesus, ao mês do amor de Deus por nós. Esse amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse amor que jamais acabará. Amor que dá a vida, amor que morreu na cruz por nossa causa. Esse é o amor, amor que vai até as últimas consequências, amor ágape, o único capaz, de fato, de dar sentido pleno à nossa vida, às nossas escolhas, ao nosso coração. Então, nessa quarta-feira da Semana da Páscoa, já encerrando praticamente, estamos nos últimos dias do tempo pascal, vamos fechar com Pentecostes, estamos em plena novena de Pentecostes, então, pedindo ao Espírito Santo, muitas coisas para fazer o nosso coração rezar no dia de hoje. E nada melhor do que deixar o próprio Evangelho nos dizer, onde vamos escutar um trecho do belíssimo capítulo 17 de São João, que traz a oração sacerdotal de Jesus, Jesus que reza pelos seus discípulos, Jesus que reza por nós, Jesus que pede ao Pai que nos guarde, Jesus que pede ao Pai que nos proteja do maligno, Jesus que pede ao Pai que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. Ouçamos. É João, capítulo 17, dos versículos 11 a 19. Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. É emocionante ouvirmos Jesus rezando por nós, seus discípulos, aqueles que são seus, aqueles que são do coração de Jesus. Esse é um trecho muito caro na espiritualidade do coração de Jesus, porque mostra o coração do Senhor ali intercedendo e mediando junto ao Pai por nossa causa. Ele, o nosso único mediador. E diz coisas surpreendentes, maravilhosas, que devem nos fazer pensar o nosso testemunho, como que nós testemunhamos o ressuscitado. Então, destaco rapidamente. Primeiro, o versículo 11, que eles sejam um, assim como nós somos um. É preciso querer a unidade. Um dos pilares das mães que oram pelos filhos. É preciso querer a unidade, a comunhão. Ninguém faz nada sozinho. Nós não chegaremos no céu sozinho. E aqueles que são de Cristo vivem na unidade. Depois, o Senhor fala sobre o mundo. Mundo em São João é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não tem como fugir do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque somos de Deus. Então, Ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, do tentador, das tentações, daquela facilidade que muitas vezes temos de nos desviar das coisas de Deus. Mas, lembre-se, no mundo tereis tribulações. Ele diz isso no capítulo 16. Mas tenha coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu e nós vencemos com Ele. Então, não tenhamos medo do mundo e nem do maligno. Pelo contrário, por causa disso, por nos consagrar na palavra, na verdade, nos consagrar no Pai, nos separar para Ele, porque consagrado é aquele que está com o sagrado. Somos separados para Ele. Então, podemos ser enviados para o mundo, para poder transformá-lo, para poder trabalhar na construção do reino do coração de Jesus, como diz a espiritualidade do coração. Trabalhar no reino do coração de Jesus, para que Ele reine verdadeiramente na sociedade e nos corações, nos nossos corações. Então, nós não vamos fugir do mundo, mas vamos trabalhar para a santificação do próprio mundo, para a mudança do próprio mundo. É bonito ver Jesus rezando por nós e sabemos que não estamos só, que o Senhor se preocupa conosco. Saiba, nesse dia de hoje, que pela intercessão de Nossa Senhora, você tem Jesus que vela por você. Ele é o seu único intercessor e não há outro. Quando nós falamos em Nossa Senhora e nos santos, é porque levam a Jesus, porque quem garante a verdadeira oração é Jesus. A verdadeira e única intercessão é Jesus. sintamos-nos nos braços de Jesus, nos cuidados de Jesus. Que seja para você, sobretudo que você que está enfermo, doente, você aqui em esse áudio, chegue, que hoje passou por tantas tribulações, você que sofre por tantas situações e que nesse tempo doido que a gente vive, nesse tempo pós-Covid, nesse tempo que é de tanta gente sentindo as consequências da doença, dessa pandemia, ontem, onde fui celebrar, uma família me procurou pela perda, um esposo perdeu a mãe, o filho, o esposo perdeu a esposa, um filho perdeu a mãe e aquela dor do modo como aconteceu na pandemia, não puderam nem se despedir direito, nem velar direito, ficou um buraco, um vazio, um luto incompleto, pois para esses todos, para estas todas que passam por isso, Jesus reza hoje, Pai, guarda-os no teu nome, guarda-os no teu nome, eu rezo por eles, rezo por você, é assim, que o coração de Jesus, no seu amor infinito, console você, diante das tribulações, diante de todas as situações difíceis, porque passa, porque você passa, e ao longo desse mês, que nós experimentemos, esse amor tão grande, que você possa repetir, Deus me ama, sou amado, num amor eterno, lembre-se, o Senhor reza, intercede por você, não te deixa desamparado, Ele é o Consolador, termino lembrando, que estamos em plena novena do Espírito Santo, peço o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nosso testemunho não é verdadeiramente eficaz, somos latas vazias, precisamos do Espírito Santo, da força do alto, peçamos. Espírito Santo, luz do alto, força do alto, vem sobre nós, nós queremos, abrir o nosso coração, para recebê-lo, visita o Espírito Santo, casas, famílias, corações, que rezam conosco agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Eu sou o Padre Vicente, da Comunidade Betânia, Diretor Espiritual das Mães que Oram pelos Filhos, e hoje, rezo com você. Até amanhã, se Deus quiser. se Deus quiser.